A Comissão Episcopal Sócio-Transformadora da CNBB promove encontro formativo para bispos referenciais das pastorais e dos regionais. A reportagem é de Amanda Queiroz. Com base na doutrina social da Igreja, o momento de formação proporcionou uma atualização e o fortalecimento dos bispos na missão. É importante a formação estar atualizando também, a partir da doutrina social da Igreja, esse nosso conhecimento e eu diria também para nos fortalecer, para enfrentar também essa realidade tão desafiadora. Mas também tem esse objetivo mais fraterno de irmãos, de convivência e depois, claro, toda essa socialização, as experiências partilhadas. Então isso é muito importante para todos nós. A gente acha que é muito importante ter uma dimensão formativa, não só para nós leigos, mas também para os bispos. A iniciativa, mobilizada pela Comissão Episcopal Sócio-Transformadora da CNBB, firma o compromisso pastoral e social de toda a Igreja. A gente se preparar, os temas são sempre diversos, atuais, toda hora chega uma temática diferente. Então nós bispos precisamos de pensar a realidade para poder ajudar a sociedade e a Igreja. O Evangelho nos leva ao compromisso com o próximo, com o outro. Isso é o compromisso dessa comissão, que a pastoral social não seja só uma atividade, mas seja de fato uma consciência para a construção de um mundo melhor, mais justo e igualitário. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão. Obrigado. Obrigado.